A vereadora Elisa, representante da Taubaté, reforçou a necessidade de respeito entre pessoas de pensamentos diferentes e prestou solidariedade ao jornalista Laurini Santos pelo atrito com o presidente Jair Bolsonaro. Eu sou muito a favor da democracia, defendo e defenderei a democracia. Posso discordar, mas vou continuar defendendo o seu direito de falar, o seu direito de se expressar. Amizade cívica, tolerância, diversidade, diálogo, ética, política, sustentabilidade, tão falada hoje aqui, transparência e inovação. São princípios da RAPS. Eu queria aproveitar, a gente se manifestou em nosso coletivo, se manifestou a favor da imprensa livre, tanto a gente fala aqui da imprensa livre, nossa equipe se solidariza à jornalista Laurini.